Fico perdido no mesmo caminho a pensar nessa história que temos Sempre à procura de mais um motivo para me esquecer dos teus erros Mas quando tu entras eu lembro que perdi a noção do tempo Desprezente o futuro, o meu passado passa a memórias e levas o vento E onde é que tu foste sem mim? Dei-te tudo e fiquei sem ti Eu não merecia saber assim, enquanto chorava implorava que tudo passasse pedias para eu servir Rosas Não me abriste a porta nem quiseste as minhas rosas Tudo o que vivemos é real, são memórias Deixaste-me à porta e pisaste as minhas rosas Passamos à história Dizes que em mim não confias mas és sempre tu e só tu que me traz Tu nunca foste sinceramente isto e disseste que éramos iguais Há dias que penso que muda mas beijas-me e sinto que não me queres mais Dizes que foste sincera mas agora sei que não somos iguais E onde é que tu foste sem mim? Dei-te tudo e fiquei sem ti Eu não merecia saber assim, enquanto chorava implorava que tudo passasse pedias para eu servir Rosas Não me abriste a porta nem quiseste as minhas rosas Tudo o que vivemos é real, são memórias Deixaste-me à porta e pisaste as minhas rosas Passamos à história Depois tudo o que eu passei dou por mim a estar assim Sozinho no quarto a pensar em ti Depois tudo o que eu passei dou por mim a querer-te aqui Sozinho no quarto a chorar por ti Rosas Não me abriste a porta nem quiseste as minhas rosas Tudo o que vivemos é real, são memórias Deixaste-me à porta e pisaste as minhas rosas Passamos à história Rosas Não me abriste a porta nem quiseste as minhas rosas Tudo o que vivemos é real, são memórias Deixaste-me à porta e pisaste as minhas rosas Passamos à história Rosas